Mas é que eu esqueci, como se o Inês Matheus estava acostumado a criar a casa do meu namorado, a praça, o Moçadão Amorado, que também foi a série de anos, é o bairro do Rio de Janeiro. O São Manuel, o São João, o Bairro do Rio de Janeiro, os filhos, os ex-dios do Matheus, o Marinho, 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 o Marinho O Marinho, 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 o Marinho o resto e o pessoal e o olhar para o outro o resto paciência a casa é a casa e a casa mas no bom dia e o pessoal foi lá e a casa e a casa e a casa foi aquilo que aconteceu eu estou assistindo a casa está ali a casa e a casa a casa e a casa é a casa e a casa e depois a casa Acesse o site www.mesmerism.info Amém.